A rede de monitoramento do cidadão apresentou hoje o resultado dos indicadores de sustentabilidade de Florianópolis e também a pesquisa de percepção da população. É uma espécie de radiografia da cidade para auxiliar o poder público para que ele melhore a vida das pessoas e também permitir o acesso a essas informações acompanhando o que está sendo feito. Uma capital com mais de 400 mil habitantes precisa de planejamento para crescer. Para isso, é necessário saber o que já foi feito e quais são os desafios pela frente. A rede de monitoramento cidadão de Florianópolis fez um levantamento de indicadores que mostram o desenvolvimento da cidade. A pesquisa de opinião foi feita durante oito meses com moradores de todos os bairros de Florianópolis. A população foi questionada sobre 23 temas, entre eles mobilidade, educação e saúde. Onde o cidadão é perguntado quanto ao nível de satisfação dele em relação aos serviços públicos e ao próprio estilo de vida. Como é que ele usa a cidade para a sua qualidade de vida. A prefeitura também participou do levantamento fornecendo as informações técnicas sobre o que está sendo executado, as prioridades de governo e os projetos a longo prazo. A rede de monitoramento cruzou os dados com a opinião dos moradores. Se a prefeitura indica, por exemplo, um número para a saúde, a gente verifica com a cidadania se aquela qualidade que a prefeitura reporta está sendo percebida pelo cidadão. A prefeitura não está acostumada a mostrar os seus indicadores. E essa transparência é fundamental para o exercício da cidadania. Ao todo, são mais de 150 indicadores que foram levantados. O objetivo é auxiliar sociedade e governo a estabelecerem prioridades para o desenvolvimento de Florianópolis. Toda essa base de estudo que foi contemplado no ICES vão ajudar a prefeitura no quesito de qualificar a cidade em vários aspectos, desde segurança, saúde, o próprio turismo e tecnologia. Obrigado. 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 Obrigado.